Tô tomando o Nescau, que pouca vergonha! Fala, foi o que você deixou? Tem uma mania de deixar a recto de Nescau no fundo? Não sei pra que isso! Eu acho que é safadeza! Não trago, gente, ó! Olha, gente! Acho que tudo vai voltar! Ou você já tem uma certeza de que nem tudo volta! Por que tô olhando pra minha cara? Tô gravando! Tô gravando você! Eles não deixam estar na meta final! Já tá terminando o Nescau, já tá terminando o bendito dinestral! E a Tieta? Já tá terminando? Vem aí! Eu não vou te atacar, não! Vem aqui, safada! Ela tá desconfiada nisso! E você tá aqui hoje pra ensinar a gente a fazer a... Ô, Lisanda! Não, não! Esse é o Nescau dela! Agora tá! Agora tá! Tieta, vem aqui, safada! Acaçalava na boca! A gente já queria tomar a posse do Nescau dela! Vai começar aquela calça genuda? Vem! C%a.